Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros Bom dia a todos outra vez. Podemos então começar com as intervenções dos membros de Espetitórios de História. Então, como é que ficamos com a ata sobreviver? A ata? A ata? Ainda sempre. Hã? Até a próxima reunião. Re-elaborado? Não tem que ser emanado. Bem. Sr. Presidente, queria justificar a minha receita em todas as cerimónias do dia 29 por métodos pessoais. Portanto, já é com grande pena minha que não estou a dizer. Sr. Presidente, pode explicar-nos como estão as negociações da dívida relativamente às árvores? Estão em causa apenas os acordos ou também está a contemplar a dívida em contencioso? É que o Sr. Presidente na Assembleia deixou escapar-nos a bacto de desalento de ainda não acreditar na resolução do tal empréstimo de 25 anos. Uma nota de tristeza para uma entrevista dada e paga pela autarquia é um suplemento de um jornal que não sabemos identificar e que transformou a nossa linda cidade, na qual recentemente comemoramos o 20º aniversário, numa vida. O Sr. Presidente, estamos tristes e inagoados. Eles devem pedir desculpas ao Sr. Presidente e a todos os nacedenses, se possível, e num gesto de manifesto desagrado, não paguem esta dívida. Sr. Presidente, também depois de alertar-nos a 30 de maio, perguntar-nos a 13 de junho o que pensavam fazer sobre o novo parque de merendas na Assembleia Municipal, responde que estavam a pensar ou a estudar a solução. E apesar de agora o Sr. Vereador me entregar o decreto regulamentado de 13 de 99, que eu conheço perfeitamente, um mês depois não tem solução ou não querem resolver a situação. Isto depois do Sr. Vereador, responsável pelo cloro, que é respondido de um à vontade, em torno da verdade, que este parque seria amovível e que não poderiam fazer nada porque a legislação que regula a paisagem protegida seria omissa. Apresento fotos do que está lá hoje, Sr. Presidente. Hoje está lá isto. E também está lá isto, não tenho mais para vocês, e aqui apresento aos meus colegas. Sr. Vereador, o que se encontra no terreno é amovível, é permitido. E se é bom ali já venho. A solução foi dada na última reunião pelo Sr. Vice-Presidente e corroborada por todos os vereadores da posição. Isto tem aceito. Tinha hoje o problema resolvido e a solução passava por ser considerada de material que se encontrava ali em depósito como intuito. Diríamos que existe uma aldeia que brinca com o nosso conselho nascero e com o seu executivo. Com a última questão, soubemos que dois alunos não puderam prestar provas de Exame Nacional por falta de transporte. Podem explicar-nos o que aconteceu e que medidas a autarquia pensa ou pode tomar para que os alunos não sejam prejudicados com esta situação. E termino. Sr. Presidente. Muito bem. Obrigado pelas questões. Registramos a sua ausência, por motivos pessoais. É uma informação que fica. Relativamente ao dia do município. Relativamente à dívida incontencioso e em que eu, como diz, terei manifestado alguma relutância na boa resolução da negociação da dívida, foi apenas um desabafo de que não estavam ainda concluídos todos os processos legais. Isto queresce de uma aprovação do Tribunal de Contas. As negociações estão feitas e bem feitas. Agora, querescemos só por isso. As negociações foram feitas, foram levadas a termo e bem feitas. Neste momento, queresce do último visto do Tribunal de Contas. Apenas isso. Portanto, não há as minhas dúvidas. Estou a dizer que ainda não estão terminadas, efetivamente. Foi uma apreciação. Sim, foi o que eu quis dizer. Foi apenas isso. Relativamente ao suplemento do jornal, qual é esse suplemento? Agora, eu não tive oportunidade de ver porque teremos realmente... Não consegui identificar. Ah, ok. É do público. É do público. É do público. É do público. Posso escrever? Em dois locais. Em dois locais, Sr. Presidente. Aqui, em dois locais. Aqui, em dois locais. Eu acho que nem deve pagar. Isto é pago? Eu sei que é pago. Sem dúvida. Isto é feito com base em registros gravados. Portanto, eu não acredito que tenha falado em diálogo. Também não acredito. Acho que é pertinente e vamos questionar isso. Porque, de facto, não merece que realmente seja pago um serviço desses. Um mau serviço. Um mau serviço. E pronto, registramos e vamos imediatamente pôr a verdade aí nesse suplemento. Relativamente àquilo que aqui foi dito no 13 de Junho e muito bem sobre o Parque de Merendas, na minha leitura do regulamento, eu penso que nós temos toda a legitimidade para impedir este tipo de construções. Agora, temos primeiro que regularizar a situação do asilo, nomeadamente o Presidente, ainda consta o Dr. Duarte, Portanto, temos que dever isso. E depois, aí sim, tomar medidas efetivamente legais. No entanto, posso dizer já, e será confirmado com o Sr. Vice-Presidente, na última reunião da CIM, na qual não está presente, onde esteve o Sr. Vice-Presidente, foi confrontado o Sr. Presidente da Autarquia em causa, o Dr. Hernani, e ele está a par da situação. Esperemos que resolvam a situação por si, senão teremos que acionar meios legais, como é óbvio. Não me parece que isto seja pertinente, este tipo de construção, porque, de facto, não se enquadra. Não se enquadra, e acho que este tipo de autorização que tem que passar pela autoridade, neste caso, ainda se mantém o Dr. Duarte, mas será a autarquia de Macedo Cavaleiros. Sr. Presidente, eu fico apótico com aquilo que você está a dizer. Já passado um ano e meio, ele ainda está no procedimento da paisagem protegida. Esta é a primeira. A segunda é ver que eles, de dia para dia, estão a aumentar. Estão a aumentar e, como eu vejo, a segunda fotografia, ainda continuam com objetos para aumentar o parque. Portanto, estão a aumentar o parque. E depois, já presumo que, no fim de semana passado, tenho feito uma pseudo-inauguração ali, não sei com quem, mas uma pseudo-inauguração. Portanto, está muito bem trabalhado. Está muito bem trabalhado. Eu não sei com quem. Se é mesmo com a autarquia de Bragança. Estão a brincar conosco. A autarquia tem conhecimento. Aquela freguesia está a brincar conosco. Estão a brincar com esse cultivo de Cercamões e com os mocenenses. Eles já consideram que o Azivo é de Bragança. Já o consideram. Já falam, quando falam nas praias do Azivo, que são do Conselho de Bragança. Portanto, mas não o são. Até porque a paisagem protegida, eles ficaram sempre irradiados, digamos, da gestão da paisagem protegida. Pelo motivo de que a gestão passa, efetivamente, pela Câmara Municipal de Macedo Cavaleiros. Única e exclusivamente. Portanto, eu fico só autónito por essas duas situações, Sr. Presidente. Espero que regularizem a situação o mais rapidamente possível. Está a causar, de facto, aos Bacetenses uma revolta estupacal, digamos assim. Eu só quero dizer aqui uma coisa. Não vou comentar esta situação. Vou só dizer que, relativamente, uma das pessoas que estão no município pode ficar à ideia, a questão da regularização, da direcção da paisagem protegida, foi, relativamente, foi feita no indivíduo tempo, foi tudo enviado ao que tinha que ser. Só que quem tem que o fazer, que não nós, ainda não despechou, ainda não o fez, mas a nossa pais está tudo em frente. Feito ao que tinha feito. Pior, eu fico autónito pelos serviços lá em baixo. Pois. Isso também nós, não é? Também nós, mas... É manifestar o meu desencado. Não está nas nossas mãos neste momento, porque foi tudo pecado como devia ser. Quem tem que o fazer lá em baixo, que ainda não... Era só essa a nota. Sim, sim, sim. Mas como se percebe, efetivamente, foi tido a seguridade. Sim, sim, sim. O Sr. Presidente, o autónito é, de facto, quem ter a obrigação de o fazer, não o ter feito. Claro, obviamente. Vocês estão com as mãos rotadas. Não podem fazer nada. Neste momento, não. Neste momento, não. Mas, independente, assim, para mim, independente do que está organizado ou não, há aí uma linha que pode abranger este tipo de situações, todas as outras não. Da forma precipitada e abusiva, conforme eles fizeram, nós vamos ser mais cautelosos a tratar deste caso, porque para não termos o mesmo procedimento que nós tivermos. É como eu digo, há uma linha aí, uma apenas uma, que poderá estar abrangida, todas as outras não. Entendendo de estar no todo lado ou não, mas vamos ter cautelas a resolver isto, porque não vamos atuar da mesma forma que eles quiseram, de forma abusiva e deselegante. Então, vamos ter algum cuidado. Esta outra questão é resolver. E eu penso que... Muito bem, a resolução... Resolves-se então, o micro-maretto ao escalador e arrancar tudo? Não me parece ser a melhor forma única. Não. Não me parece ser a melhor forma única. Vamos fazer de forma mais elegante, não é por outros seres elegantes que nós vamos segurar também. Não é assim que se retalia. Não é assim que se retalia. Vamos ter o Parque de Merendas durante um tempo. Sim, temos que o fazer de forma correta e legal, para não enfermarmos depois de maus juízos na praça pública. Desde que haja resolução e que a causa... Que nós sabemos que, por vezes, há condutas que não são as ideais. E, neste caso, trata-se de um conselho vizinho com grandes responsabilidades. Queria ter tido a cautela de falar com quem gera paisagem protegida. Que, neste caso, seria a autarquia de uma ser de cavaleiros. Apenas porque eles têm 5% do território da paisagem protegida. Não, é 5% que pertence ao Conselho de Mergança. Não lhes dá o direito de fazerem o que entenderem sem se aconselharem, ou sem pedir autorização, a quem faz a gestão. Que, neste caso, é o nosso município. Eu faço uma leitura legal do regulamento que nos permite, de facto, remover toda a estrutura que lá está, uma vez que não foi autorizada. Pelo menos por isso. Porque poderia ter sido conversado e, obviamente, se não houvesse aqui qualquer constrangimento para a paisagem protegida, poderíamos ter até aceite a instalação de outro tipo de estruturas. Porque beneficiaria todo o distrito. E nós temos que considerar que o asilo é de todo o distrito. Nós fazemos a gestão, mas é para benefício de toda a população. Neste momento, isto, de facto, carece de uma avaliação cuidada, conferida o senhor vereador. E iremos falar com a nossa assessoria jurídica, interpretar o que temos aí. E, quando tivermos a situação regularizada, tomarmos uma decisão. De qualquer das formas, vou levar este assunto à próxima reunião de 5. porque isto, de facto, já começa a tocar o borderline do que é a conduta correta. Eu penso que até uma queixa há para a CCDR. A CCDR, sim. A CCDR, ainda ontem, tivemos a elaborar um pedido de esclarecimento à CCDR, que, para nós, é um pedido de esclarecimento, e esperemos que depois funcione como uma retaliação. Também é... Exato, está aqui e bem envolvido. Portanto, também é ICNR. Sim, sim, ICNR, eventualmente. Mas a CCDR, penso que, de qualquer das formas, nos resolve isto. Se o Presidente, deixo a nota aqui para a próxima reunião de Câmara, vou trazer uma proposta para a aquisição deste terreno para a posse da Câmara Municipal. Vocês nunca fizeram essa proposta, não? Se tivermos essa proposta. Não, nunca. Pode voltar a falar, senhor? Sim. É só dizer que, neste aspecto, como já disse o Vereador e o Sr. Presidente, realmente, nós temos que pegar nisto com cautela e muito podemos sair mais a eles. E já que o Sr. Presidente disse que eu tinha estado com o Sr. Presidente da Câmara da Aliança na reunião da CIM, é verdade, e digo ao Dr. Eduardo Moreno, se a pessoa que está revoltada com isto, sou eu. Sim, sim. Não estarei mais com o Sr., nem mais com ninguém aqui, mas eu estou revoltado com isto. E mais revoltado estou, vou-lhe dizer, realmente falei com o Sr. Presidente da Câmara da Aliança, a bem, de bons modos, cordialmente, e disse-lhe que aquilo não estava bem. Não era a forma de actuar, o que estava ali não estava bem feito. Porque havia formas de fazermos as coisas. E, por isso, simplesmente, o Sr. Presidente da Câmara da Aliança realiza na minha casa. Portanto, gostei. Ninguém gosta. Nem como macedense, nem como autarca desta terra, não gostei. E, como percebe, isto também não está a agradar também. Nada. Agora, realmente, nós não podemos ser como eles e não podemos chegar ali e destruir aquilo tudo à meio da noite. Portanto, temos de fazer as coisas da forma, pela via legal. Aliás, o Sr. Presidente da Câmara da Aliança, o que está a fazer aqui, está a fazer com outras coisas. Tanto como aceito, como aconselho específico. Mas nós não podemos ser como ele e temos de fazer coisas que não devem ser feitas. O Sr. Presidente, a dever do tempo e com os pés bem assentes, nós vamos fazer o que teremos de fazer. Os acessos a este parque de Merenda estão em território no nosso lugar. É a estrada. É ali na linha, não é mesmo? Aquela rua desta? Está mesmo na linha limitada. Não mexemos lá e pegávamos o acesso. Está na linha limitada. Para o nosso território. Há outra coisa e nisso estamos atentos. Eu vou ver também como é que é fazer com lixo. Lixo e instalações sanitárias. Sim, eu vou ler isso. Se eles põem instalações próprias vão começar a descarregar ali. Nós estamos a ter os nossos contentores. Não descarregamos os nossos contentores. Exatamente. Mas ali perto não tem ajuda a casa. Tem que ir de carro. Quero ver se o fazem. Eles começam a ficar lixo. Eu sei que isto é revoltante. Mas temos que ter alguma consciência para juntarmos todos os factores. E termos um processo bem organizado em termos legais. Isto assim, também na minha opinião, isto não pode ficar. Não. Eu vou vos dizer que vou começar a arranjar provas também. Para vos ajudar e ajudar as velocidades. Para isso, há uma luta conjunta. Claro que é. Então, se que era até errou. Foi maneira de nos pôr a todos numa luta conjunta. É um objetivo comum. Até porque em termos de paisagem protegida, nós nunca deixamos, mesmo proprietários dos terrenos. E temos aí logo um proprietário, que é o Sr. Jean, que tem a casa logo ali ao lado, que tem aquele terreno observado. Ele queria fazer ali um parque. E nós nunca deixamos fazer um parque de estacionamento. Portanto, se as pessoas começassem a fazer aquilo que queriam, não tínhamos uma paisagem protegida, mas tínhamos um aglomerado de nada. Portanto, seria um aglomerado de nada. Portanto, nós, Câmara e a Câmara, deve planear, de facto, toda aquela zona. De forma a que seja uma zona, bem, uma zona que seja vista aos olhos de quem nos visita. Uma zona bonita para que seja uma das maravilhas de Portugal. Portanto, senão aquilo vira como vira o Algarve em diversas zonas. Portanto, é muito massificada e, depois, seja aquilo que ninguém quer, que é que as pessoas depois não vão lá. Para mim, sim. Portanto, já é no verão. Naquela época, mesmo no verão, já é. Tem muitos carros e já não se consegue ir lá. Já em alguns filhos de semana é complicado ir elas indo, porque não há parques. O ir lá a tomar um café é uma complicação e, depois, vir para casa, a maior complicação é porque se passam horas depois no caminho para sair para a autostrada. Portanto, não é isso que se pretende. Pretende-se a outra coisa que é estarmos mais calmos no nosso território. Portanto, é uma literatura hipótese. E é nesse sentido que estamos todos a trabalhar. Sim, tudo bem. Com relação a tantos jogos, um espaço para as iglesias. Estamos a dar andamento ao processo, também, das parques de acionamento. Portanto, de jogos, esteja uma outra opinião que eu tenho de outra opinião. Então, temos a sensação que o parques de acionamento não está feito, devia estar feito ou não está, devia estar feito ou não está. E nós temos essa orientação para o fazer o maior possível. Estamos numa questão de negociação com os proprietários. Também não é fácil, não é? Provavelmente alguns irão para a expropriação. Mas temos a necessidade urgente de o fazer. Urgente de o fazer. É isso que estamos a fazer neste tipo aqui. Bom, fica então aqui o registro de que ainda hoje iremos elaborar um comunicado à Junta de Freguesia de Lampassas, Quintal de Lampassas e também para a Presidência da Câmara de Bragança. Faremos também os devidos comunicados à CCDR, ICMF e à AAP. E teremos também o cuidado de fazer uma nota para a imprensa. Portanto, manifestando que realmente não é uma forma cívica de se comportar com conselhos vizinhos, principalmente quando se tem a responsabilidade também na área deste caso do espaço, da Almofeira do Asilo, que é uma área protegida. Eu não sei se é até uma publicidade, eu passo a expressão como é publicidade, este parque não está licenciado. Sim, 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 nesse sentido. O sentido de dizer que não é licenciado pela Câmara, mas que este mundo está licenciado. Aquele que é muito sentido terrível. Não tem a vida. Isto é juntar a estrada. Não pode fazer nada, é mesmo juntar a estrada. Pois, para juntar a estrada é mesmo. É mesmo juntar a estrada. É sem poder. Não, 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 mas é mesmo juntar a estrada. Não está com a estrada. É mesmo juntar a estrada. É mesmo juntar a estrada. É mesmo juntar a estrada. Isto tudo dá para estacionar no nosso espaço e ir a pé. Portanto, é... Isto vai estragar e desordenar tudo completamente. Isto é imutável? É imutável. Ali basta pôr para o estacionamento e já viabiliza completamente. Isto não está na cota do MP. Está. Tem que estar. Não está, não está. Roça aqui na parte baixa. Não, não está. Está muito baixo. O problema é que está. O barrage está cheio. Não está na MP. Não está muito baixo. Não está muito baixo. Mas não passa disso. Não passa disso. Mas se tivermos o 6x2, inunda isto. Porque se formos ver naquela parte dos chocos, vai até lá no chino. O chocal para mais do outro lado. Não está muito alto. Não está muito alto. Muito bem. Relativamente àquele episódio da falta de transporte dos alunos para exames. Não foi uma falta de transporte. Mas penso que o vice-presidente poderá esclarecer essa situação. Posso. Pois. Porque eu não sou, sinceramente. É esse. Tanto quanto sei, e já vi que sim. Até pioras. Foi enviado, foi informado à escola que havia duas situações em que já não havia circuito. E que para esses alunos não haviam circuito. Ao que me parece, o meio de encontrar sido bem observado. E eu, uma criança que ficou do nosso conselho, que ficou sem transporte. E outra que ficou do nosso conselho de Bragaça, que também é aqui, que ficou sem transporte. Pronto. Até dado esse conselho, peguei nesse assunto. Tomei com o diretor, com o protocolo, e pedi-lhe para todos os dias, para eles telefonarem às crianças e perguntarem quem não tinha transporte. Porque aliás, uma das crianças poderia ter vindo com o pai. Ou eu com o pai, porque pensei que tinha transporte. Eu pedi-lhe para catenar a todas as crianças que não tinham circuito. No dia a seguir foi só um. Era só uma passada de transporte. Eles buscaram. No dia a seguir eram duas ou três. E a partir daí, o que eles fizeram foi telefonar a todos e perguntar a quem precisava transporte. E aqueles que precisavam de transporte, a Câmara apareceu a forma. Portanto, aqui, houve um mal-entendido. E também não vale a pena aprofundar. No dia a seguir, nós verificamos que algo não funcionou. No dia a seguir pôs-se a funcionar. Não vale a pena estarmos agora aqui. Quem foi a culpa no dia anterior ou não. No dia a seguir estava tudo a funcionar, então não funcionava. Sim. Para que aqueles dois estejam possibilitados, não é? Certo. Mas isso, Dr. Paulo, está tratado de açúcar, a Câmara também fez uma declaração em que houve um problema do transporte para que os miúdos puderem... Não ficaram. Não ficaram. Não ficaram. Não ficaram. Porque o dia a seguir estávamos a tratar disso, pronto, o que vai tratar disso. Mas a região era a resolução da situação desses dois. Sim. No dia a seguir estávamos a tratar disso, a Câmara está. Então está resolvido, os uúdos vão ter um exame normal... Estamos a falar de alunos do décimo segundo, assim perfeito? Décimo segundo segundo. Mas estamos a falar de alunos que têm dois épocas de exames. Se derrem uma, ficou só com uma hipótese. Está correto. Não, mas está a ser... Pelo menos... Mas há épocas de candidatura que têm de querer... Primeiro exame, se não, é a primeira época de candidatura. Sim, sim, sim. Se não tiver o primeiro exame, não pode ir à primeira época. Exatamente. Está a ser tratado por... Muito bem. Bom, então, poderíamos passar... Senhor Presidente, se me desse uma palavra aqui, antes de ter uma sombra, nessa hora do dia, eu queria voltar ao Sr. Vereador de Mariana, um esclarecimento. Se sabe, deve saber, os bombeiros informaram-nos que, tanto a transporte ao Sr. de Nogueirinha, duas vezes por semana, a 808 hectares, informaram-nos que não temos medida para pôr com os bombeiros, para abrir o tal, eles, só deste ano. Tem noção, elas disseram que foi o Dr. Osato Duranco que deu uma indicação oral, verbal. Verbal. Verbal, já não... Sim, foi em 2016. E dizer que esse senhor já não está no Sr. de Cavaleiros há mais de um ano. Está, está. A senhora pôs no Facebook a seguinte citação. A quem tomar conta de mim, eu dou a minha casa. E então veio cá um casal de Lisboa. Deve ser um casal daqueles não do centro da cidade de Lisboa, mas da periferia, que foi um casal de negros. E levou, portanto, há mais de um ano que não está aqui em casa. Não, isso... Não porque há um milhão de destes dias lhe dei boleia para nascer. E é o João. Estamos a falar com a senhora. Lhe deve dei boleia para estar a periferia. Não faço ideia. Mas então essa questão de autorização... Claro, isso já... Isso já é autorização há muitos anos, já. Em 2016, muitos anos. Então nós podemos cessar isto. A situação assim não é complicado. Mas também, na altura, não era pago isso aos boleiros. Não é complicado. Não. Porque a Câmara Municipal dava subsídios aos boleiros. E os boleiros, através desse subsídio, faziam alguns serviços à Câmara Municipal. E um desses serviços era esse serviço de dar água a esse senhor, por exemplo, porque não tinha água potável em casa. Era de mexer um depósito de mililitros que ele tinha para fazer as suas... A sua... A sua vida... A sua vida... A sua vida... A sua... Pois há potável não tem ninguém aí naquela zona. Então, estamos lá, vamos tentar resolver agora também. Ele... Mas ele mais, porque os outros tinham furos. Ele... É o pai. É o pai. É o pai. É o pai. Obrigado. Mas o senhor não pagava água? Não. Não precisava de água, é o senhor? Porque esse senhor era... Os boleiros estavam lá no... Sim. Não pagava água. Não pagava água. Esse senhor não pagava água. Com a conta... Está a ser pagado. O transporte é um lugar por lá. Sim. Não é um lugar por lá. 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 Muito bem. Relativamente à ordem do dia, o Departamento de Administração Geral, Divisão Jurídica e Administrativa, ponto 1. Um passeio turístico de até realizar no dia 30 de junho do Clube Azivo Aventura, para deliberar. É favorável. Na divisão de equipamentos e recursos operacionais, são projetos de dopamínio e número de polícia para várias localidades. Um ao 15 podemos fazer em pacote. Sim. Em pacote. É isso que eu ia procurar. E o 14? Só o 14. Qual é o 14? O 14 é ainda cedo. Então pode me meter. Mas nas outras... Eu penso que daquilo que eu li... É? Daquilo que eu li era... Foram visitar as freguesias... Dá para fazer todo o levantamento. O levantamento e viram que... Algumas coisas não estão de acordo com os regulamentos que já estavam... Mas se nós vamos... É assim... Eu acho que o regulamento daqui para a frente tem que ser, claro, aplicado, não é? Agora o que já está há muitos anos, se vamos mexer em todas as freguesias, vai ser uma complicação para as pessoas, não é? Para as demoradas... Isso dá um transtorno. Não é o tremendo. Portanto, acho que... Sim. Vamos deixar ficar assim. Ok. Então... Votamos, favoravelmente, os dois. Queria... No ponto 14. Ah! Era esse. Só queria que explicassem que... O teu ponto... O ponto... Galera... Se era da Arturas, das Oliveiras... Até... Se era mesmo em frente ao Estado. É. Só... Só... E entre as duas Arturas... Ainda não tem. Ainda não tem. Ok. Ok. Era só essa. Pronto. Então... Votamos, favoravelmente, os 14 pontos? Sim. Ok. Portanto... Votamos... Muito bem. Então, passamos... A área da divisão do Ambiente e Gestão Territorial. Um ponto único, que é a anulação de débitos e respectivos processos de produção fiscal, do cliente número 6.1.1.5. Não sei se querem também favorável. Na divisão do Conhecimento e Desenvolvimento Social, a deliberação sobre a atribuição de bolsas do do colamento de uma série de educar. Não sei se também querem fazer algo de pano. Também não. Com tudo a eixo, o Plano de Transportes Escolares para o ano letivo 2019-2020. O que é, Sr. Presidente, só saber se do Plano de Transportes da Comunidade Intermunicipal se teve já alguma... se beneficiamos já alguma coisa aqui nesse plano? É assim... Foi no Plano de Transportes Intermunicipal, foi tida em minha conta a linha da rede escolar já existente. Portanto, o que há é apenas complementar. O que está aqui é só complementar? É que eu não vi qualquer nada referido a isso. Sim. O Plano foi já apresentado. O Plano foi já apresentado e... Portanto, a informação não refere-se? Sim. Portanto, o que não refere, daí é muito mais... Sim. Isto foi feito em complementaridade, portanto, de forma a racionalizar o transporte, as necessidades que haviam de facto ajustar ao sistema. Sim, sim. É nesse sentido. Não temos aqui público, temos a comunicação social. Portanto, não sei se quer intervir. Não. Portanto, assim sendo, podemos aprovar os assuntos em minuto. e dar por isso a informação. Reunião de Câmara Mensal Pública Macedo Cavaleiros